Deputado Antônio Balmo, o senhor que é coordenador da bancada e também faz parte do PROS, como é que o senhor vê? Vai ser mantido mesmo o ministro da integração, Francisco Teixeira? A reunião com a bancada do PROS foi uma reunião, primeiramente, que criou e construiu um clima construtivo dentro do partido. Acabou definitivamente aquela história de ter o PROS do Ceará e o PROS, partido sediado em Brasília. Então, essa dicotomia, essa rivalidade, essa coisa foi completamente desanuviada e há realmente um partido unido em torno dos seus temas, dos seus interesses e muito especialmente nesse momento que é um ano muito especial para a política brasileira. Ela existia, essa dissidência? Não existia, evidentemente não existia. Foi uma manipulação feita por frações da política nacional e essa manipulação era exatamente com o propósito de fazer, criar uma divisão que não existia. Então, isso foi completamente esclarecida, os atores, como é que foi, como é que não foi. E, a partir daí, a participação do PROS no governo, quando foi quase praticamente unânime a voz que nós tínhamos que ter participação no governo, especialmente com a contribuição do Ministério da Integração Nacional, porque é o Ministério que tem a principal interface com os mais graves problemas do Nordeste brasileiro e do Ceará, especialmente, a questão da seca, os problemas sociais, as infraestruturas que hoje todos nós estamos pleiteando, as infraestruturas que hoje todos nós estamos pleiteando, as construções de São Francisco, transnordestina. Então, nós não podemos simplesmente chegar e não partir para a luta, da conquista e da participação do governo via integração nacional. E um outro fato importante é a defesa do ministro Teixeira, que conhece profundamente o Ministério, que trabalha no Ministério já há bastante tempo. Ele não vai começar tudo de novo, é cearense, é um técnico de alto nível. Então, nós batalhamos pela sua permanência e conseguimos convencer o PROS de que, concluída a negociação com o governo, determinada a nossa participação no Ministério da Integração Nacional, a permanência dele é um fato importante e essencial para as consequências que o Ministério terá nesse ano.